Chico Alencar Mas pode ser francista É apenas para registrar aqui nos anais da casa Como lido Artigo meu saído hoje no blog do Noblá Fazendo uma análise Das eleições municipais Na verdade o alerta Da abstenção do voto nulo em branco Para todos nós É muito grande e bem mais Do que o eufemismo gentil de Michel Temer Supostos comportamentos Equivocados Da chamada classe política Não, é corrupção mesmo É comportamento antiético É degradação da política E felizmente No Rio de Janeiro, em Belém, em Sorocaba Além da bancada de vereadores Que o pessoal elegeu no Brasil inteiro 53 companheiros Estamos no segundo turno para resgatar A prática política No que ela tem de grandeza, de proposta De conteúdo, de vida De transparência e de defesa Dos interesses da população Fico rei